Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Olá, criançada! Hoje nós vamos apresentar pra vocês mais um vídeo de comprinhas para a nossa Baby Alive! Olha que legal! Temos aqui um conjuntinho de praia, temos um travesseirinho do Big George, olha turminha! E lá atrás nós temos uma banheirinha que acompanha o kit de produtos. E pra me ajudar, hoje eu trouxe quem? A nossa Baby Alive, Bia! Fala com o pessoal, Bia! Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que a mamãe fez pra gente! Eu adoro presente! E já que a Sofia Clarinha não está aqui, tudo isso vai ser meu! Eu quero a banheira, eu quero o travesseirinho do Big George, ah, e também quero esse baldinho da Frozen! Eu não vou dar nada pra elas! Não, Bia, não pode ser assim! Você tem que aprender a dividir tudo com as suas irmãzinhas! Tá bom, mamãe, então tá, eu vou dividir! Isso mesmo, filhinha, muito bem! Mas agora vamos largar de conversa e vamos mostrar os seus presentinhos para os amiguinhos de casa! Eles devem estar muito curiosos, vamos lá? Agora nós vamos afastar aqui a Bia e vamos começar mostrando esse lindo conjuntinho de Praia da Frozen, amiguinhos! Olha que lindo! Vamos abrir! Agora vamos abrir o travesseirinho do Big George! E eu vou começar mostrando pra vocês este lindo travesseirinho do Big George, amiguinhos, porque eu achei ele bem fofinho! Olha que gracinha! É um travesseirinho azul e aqui nós temos o desenho do corpo do Big George e o que eu achei mais fofo, amiguinhos, olha só! Vem com as perninhas, não é uma gracinha? Adorei o travesseirinho, muito fofo! Compramos também, amiguinhos, este lindo kit de praia! Vocês querem ver as meninas na praia passando o dia muito divertido? Se vocês querem, deixem aqui nos comentários, amiguinhos, porque eu quero saber para gravar este vídeo em breve! Ah, e pra vocês também que não assistiram ao vídeo em que a Sofia conhece o mar, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição! Ela passou um dia muito divertido na praia! Olha, amiguinhos, este kit de praia é da Frozen! E as meninas adoram a turma da Frozen! Nós temos aqui neste lindo baldinho, olha só! Tanto na parte da frente, como na parte de trás, nós encontramos a Rainha Elsa, a Princesa Anna, o Olaf e olha que legal! Vem com essas duas pazinhas, é só retirar para brincar na areia. Opa! Pronto, amiguinhos! Nós temos essa pazinha e essa outra pazinha que tem três dentinhos para brincar na areia. Olha que legal! Nós temos também aqui essas três pecinhas, três forminhas, na verdade, para brincar na areia. Olha, temos essa de conchinha do mar, essa de peixinho, olha que gracinha, e essa daqui de caranguejo, muito fofo! Esse baldinho você pode carregar para todo lugar que ele vem com essa alcinha, olha! E aqui é só tirar a tampinha para colocar a areia. Vem com uma espécie de coador, olha só! E depois, é só colocar todas as pecinhas dentro do balde para não perder. Olha, coloca tudo dentro do balde e tampa! E agora você pode carregar o seu kit pela praia. Olha que legal! E por fim, vamos mostrar para vocês esta linda banheira das princesas da Disney. Ai, que legal! Eu acho que as meninas vão amar tomar um banho de princesa. Olha, turminha, nós temos aqui a princesa Aurora, a Cinderela, a Ariel. E olha só que legal! Esta banheirinha acompanha um kit de produtos e faz o som de água corrente. Vamos tirar logo dessa embalagem? Eu estou louca para ver! Então, amiguinhos, aqui já está a banheira, que daqui a pouco eu mostro para vocês. E este kit. Na verdade, este kit, amiguinhos, veio na cartolina e nós dobramos e deixamos assim. Olha que legal! Nós temos no kit fraldas, uma caixinha de fraldas. Uma de lenços umedecidos. Temos também condicionador e shampoo. E temos sabonete e talco. Olha só que legal! Aqui nós temos a banheira, turminha. Olha que gracinha! É rosa. E aqui nós colamos este adesivo com as princesas da Disney. Deixa eu puxar aqui um pouco mais para frente para vocês verem de perto as princesas. Nós temos aqui a Jasmine, a Ariel, a Cinderela, a Princesa Bela, a Aurora e a Branca de Neve. E o mais legal é que esta banheirinha emite som. Aqui na parte da torneirinha é só mexer. Pronto! E faz esse som de água derramando da torneira. Muito legal! Olha só! É só abrir a torneirinha de novo que vai fazer o barulhinho de água escorrendo. Então, amiguinhos, eu adorei essa banheirinha que a mamãe comprou para mim. Ela cabrichou! Eu amo as princesas da Disney. E vocês, turminha? Qual a comprinha que você mais gostou? O kit de praia da Frozen? O travesseirinho do Big George? Ou essa linda banheirinha das princesas da Disney? Deixe nos comentários! E não esqueça de clicar no joinha para eu voltar com mais vídeos. E se inscrever em nosso canal! Tchau, tchau! Oi, criançada! Não esqueça de clicar no gostei, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E para continuar assistindo vídeos legais como este, Clique em uma das imagens. Um beijo, turminha! Tchau, tchau!